Pontualmente 11 horas, a partir de agora o interior abraça o SBT. A gente começa essa edição com o Circuito de Segurança, que mostra o homem em fuga. Nesse círculo mais claro, este homem está fugindo, segundo a polícia, suspeito de ter esfaqueado e matado uma mulher trans aqui em São José do Rio Preto. O crime aconteceu no bairro Eldorado. Novamente a imagem, o homem passa em passos mais rápidos do que as outras pessoas que estão circulando por ali e sempre olhando para trás. A vítima foi quem o denunciou antes de morrer a polícia. Ela afirmou, foi meu namorado que fez isso, levou uma facada no peito. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês que estão acompanhando o primeiro impacto interior. A audiência total graças ao público de casa. Bom dia! Quinta-feira, 11 de janeiro, a notícia chega primeiro aqui no primeiro impacto interior, no SBT interior. E você sabe, enquanto a concorrência sente a pancada derripada, você fica por dentro da informação. Vem junto comigo nesta quinta-feira. A gente começa falando de um adolescente de 15 anos que sofreu queimaduras ao manusear álcool ontem à noite aqui em São José do Rio Preto. Vamos acionar a nossa equipe de reportagem. Larissa Cruz traz todos os detalhes para a gente ao vivo. Bom dia, Lari! Oi, Sandro! Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, Sandro, segundo o boletim de ocorrência, a adolescente estava ali mexendo com esse álcool sem autorização dos pais quando aconteceu esse acidente. Ela foi, né, o SAMU foi chamado, ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de São José do Rio Preto, onde permanece internada. Segundo ali o boletim médico, a adolescente está em estado grave, entubada e sedada. E ela teve aproximadamente 35% do corpo queimado, desde o rosto até a parte ali da coxa, da perna. Ela permanece internada, como eu disse, aguardando uma vaga no hospital de queimados de Catanduva para fazer essa transferência. Mas realmente o estado dessa adolescente, infelizmente, é grave. E a gente fica aqui, né, acompanhando para ver a evolução do quadro. E se tiver mais informações, a gente volta, Sandro. Olha, com as férias, os acidentes domésticos acontecem com maior frequência. Agora, há 15 anos, né, Lari, a pessoa já tem uma consciência. Já é uma adolescente, já sabe, muitas vezes, qual o risco de estar manuseando um frasco com álcool. Muitas vezes, até para afastar o risco com as crianças, os pais colocam na dispensa, num local bem alto. É preocupante, não há informação ainda, né, Lari, sobre como teria acontecido este acidente, talvez, manuseando aí para efetuar uma limpeza. Mas isso daí ainda é precoce, né, essa informação ainda não tem. A gente alerta todas as pessoas aqui, muito cuidado, porque depois que acontece o acidente, é triste. A gente continua acompanhando qualquer nova informação, viu, Lari? Você pode trazer aqui para a gente. Tenho certeza que o nosso público está na torcida aí, em oração, pedir a recuperação desta adolescente de 15 anos. Tá bom, Lari? Muito obrigado. Daqui a pouquinho, Lari volta, né, Larissa Cruz, com mais informações de tudo que acontece na nossa região. Triste esse caso, né? Aliás, vamos falar de uma morte. Morreu hoje, no Hospital Regional de Presidente Prudente, o homem que levou um tiro na cabeça da PM, enquanto dirigia um trator de forma perigosa em Taciba, lá na região. Ele tinha 39 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, no dia 22 de dezembro, este homem teria colocado a vida de outras pessoas em risco e também desobedecido ao comando de parada dos policiais. Ele derrubou, inclusive, com o veículo, um portão de uma casa e agrediu populares. Com a aproximação dos policiais, ele deu partida no veículo e começou a acelerar em direção dos agentes. Para cessar a ação, um dos PMs fez um disparo contra o rapaz. Ele foi socorrido, né, nas roupas que ele vestia. Segundo o registro policial, foi encontrada uma porção de substância entorpecente, correspondente a pouco mais de um grama de cocaína. Polícia Civil alega que os policiais agiram dentro da legalidade, né, só reforçando que o rapaz levou um tiro na cabeça. A gente vai continuar acompanhando esse caso. É lógico que cada ocorrência que envolve policiais tem uma apuração administrativa interna para saber a condução aí da ocorrência. A gente sempre lamenta qualquer tipo de morte, mas só no calor da emoção lá, pelo que parece, né, o rapaz estava realmente fora de si, né, indo para cima dos policiais, agredindo os moradores lá. É lamentável um fato como esse, não é? A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior, agradecendo a sua companhia. Eu sou o garçom da notícia. De segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas, você que está em casa, você que está no comércio, está na indústria, vai almoçar agora. Pode se achegar. Fique à vontade aí no restaurante. Em casa, a mamãe preparou aquele almoço gostoso, né, a esposa, os homens também, porque tem muitos homens que fazem o papel aí de dono de casa, não é verdade? É o mundo atual. E a gente segue aqui levando a notícia para você na agilidade da informação. Atenção, vamos falar sobre o caso da mulher transexual, que foi morta pelo namorado no bairro Eldorado. Nós temos as imagens aí do homem em fuga, do homem em fuga. Olha só, essa é a imagem que eu trouxe para você na abertura aqui do primeiro Impacto Interior. Esse sujeito que está no círculo claro aí, outras pessoas passam pelo local. Ninguém percebe que o sujeito está fugindo depois, segundo a polícia, de matar a namorada. Olha só que absurdo. Você vê que ele está indo ali, não corre, mas vai em passos largos, assustado e olhando sempre para trás para saber se não está sendo seguido. Nós vamos falar desse caso, um crime bárbaro, né? A mulher transexual que foi morta pelo namorado no bairro Eldorado, região norte, aqui de São José do Rio Preto. Vamos acionar agora o nosso repórter Lucas Piccolo. Notícia ao vivo é aqui no SBT. Bom dia, Lucas. Quais são as informações que você tem aí para a gente? Muito bom dia para você, Sandro. Bom dia a todos ligados aqui no primeiro Impacto Interior. Esse crime aconteceu no bairro Eldorado, mais especificamente aí no cruzamento da rua Yandeara com a Paulo de Faria. Essa mulher foi encontrada no meio da via pública, né? Por moradores ali que moram por perto. Eles foram até essa mulher no chão, encontraram ela com marcas de facadas no peito e também com grande sangramento no local. Ela ainda estava viva, estava ali, é claro, totalmente machucada, mas estava consciente. Disse que teria sido o namorado dela que teria cometido aí toda essa agressão. Ela também disse que ele estava com uma camiseta vermelha e uma bermuda branca. Perdão, uma camiseta roxa e uma bermuda branca. Então eles acionaram, claro, a ambulância, acionaram também a polícia. O resgate, a ambulância tentou fazer o resgate ali no local, mas a morte foi constatada ainda ali no local dos fatos, no meio da rua. Depois começou todo um trabalho de patrulhamento da polícia aqui na cidade de São José do Rio Preto, por volta ali perto do local do crime. Encontraram esse homem com uma camiseta roxa e com um short branco. Ele estava totalmente alterado, com muita raiva e com marcas de sangue na camiseta. Os policiais então tiveram ali que usar a força física para conseguir conter esse homem. Ele foi algemado, foi interrogado, disse, confessou o crime realmente e foi preso aí pelo crime de homicídio ontem, esse caso aqui na cidade de São José do Rio Preto. Meu Deus do céu, que brutalidade, que triste para os vizinhos, para os familiares, para todo mundo que presenciou essa cena. Imagine só a pessoa ferida, com uma facada no peito. Que crime brutal cometido. Essa daí é a imagem da vítima, essa mulher trans que foi morta pelo namorado antes de morrer, Giovanna, que acabou relatando aí para os policiais quem tinha praticado o crime. Agora, Lucas, eu não sei se você tem informações aí a respeito da motivação desse crime, e também o sujeito, aquele que aparece em fuga ali, se puder colocar novamente as imagens do sujeito, passando apressado, olhando para trás, vendo se não estava sendo seguido, porque seria preso posteriormente, ele já estava sendo procurado pela justiça. É isso, Lucas? É isso mesmo, Sandro. Depois, então, que ele foi identificado, encontrado nessa rua próxima ao local do crime, ele foi levado à delegacia, e lá foi constatado que ele já tinha o mandado de prisão expedido. Ele era procurado desde o mês de outubro do ano passado, também por um crime de homicídio, por facadas. O crime aconteceu na cidade de Santos, em maio de 2023, e ele estava sendo procurado, então, desde o mês de outubro. Nós acabamos de receber a informação da Polícia Civil, a nossa equipe do SBT Interior recebeu essa informação agora há pouco, Sandro, de que o homem disse que a motivação do crime seria por ciúmes, e que essa mulher trans teria supostamente traído o homem. É o que ele alega, não é nada confirmado, mas é o que ele disse, que foi por ciúmes também, que ela supostamente teria traído ele. Então, ele já estava sendo procurado agora, foi preso, de fato. É, a pessoa tenta justificar agora, né? Vai falar isso, até por orientação de advogados, né? Vai falar, não, eu que sou o ferido na história, né? Colocando a culpa na vítima, não é? Essa é a intenção dele, colocar a culpa. Não, a culpa não fui eu. Não, a culpa não fui eu, foi ela. Que absurdo isso, que triste. E o sujeito, você vê, já tinha um histórico, né? Já tinha lá na capivara dele, o crime estava sendo procurado por um crime semelhante. Daqui a uns dias, as pessoas vão ter que, para se relacionar com as outras, falar, olha, gostei de você, mas me dá aí a sua capivara, vou puxar os seus antecedentes, porque não sabe com quem está se relacionando. É lógico, tem gente que até sabe. Fala, não, teve um probleminha lá, mas mudou, não é a mesma pessoa. Agora, daqui a uns dias vai ter que fazer isso, porque tantos casos que a gente vê aí, ó, matou, fez isso, né? Mas já tinha antecedentes, já tinha outros casos. Triste, lamentável, a gente continua acompanhando esse caso. Parabéns aí à polícia, né? Que chegou a deter aí o sujeito que estava empreendendo fuga e provavelmente ia para outro canto aí da região ou do país para continuar, né? Porque se matou uma vez, matou duas, meu amigo. Ah, difícil consertar, hein? Difícil consertar o troço aí. Agora é cadeia para ele, é ripada nessa situação, porque a sociedade já não aguenta mais. O pessoal acha que é dona. Por ciúmes, por causa disso, daquilo. Larga! Cada um vai para o seu canto. Agora vai tirar a vida de uma pessoa? Absurdo isso. A gente continua de olho. Muito obrigado, Lucas. Qualquer momento ele volta aqui porque você sabe que a nossa equipe está postos em toda a nossa região. Onde tem fato, onde tem informação, a gente traz aqui para vocês ao vivo. E ainda hoje, repórter do povo. Houve a reclamação dos moradores do Jardim Sônia, aqui em Rio Preto. Doutor Tedeschi. Então, Sandro, nós estamos indo para lá para atender uma reclamação do morador, que é uma praça no Jardim Arroeira, que tem um equipamento de academia, mas a academia está impraticável por conta do mato e por conta dos aparelhos que estão, aparentemente, estão muito desgastados. Então, nós estamos chegando no local e já passamos a informação correta, Sandro. Até mais! Tá certo, doutor. Muito obrigado, doutor Tedeschi, o Alcir, conduzindo aí a viatura aqui do SBT Interior, né, para ouvir da voz a população. Vamos ver lá. Se tem problema, a gente mostra aqui e cobra as autoridades. Polícia Civil fez a reconstituição da morte dos jovens Jimmy e Caroline, que foram assassinados no dia 23 de novembro do ano passado, em uma edícula em Birigui. Tá lembrado disso? O casal, suspeito pelo crime, segue preso temporariamente. A polícia aguarda o laudo dos corpos, né, da perícia, né, dos corpos aí das vítimas, para concluir o inquérito. Veja só. A reconstituição foi feita em duas etapas. A primeira teve a participação apenas da mulher, que está presa suspeita de envolvimento no crime. Segundo a polícia, ela apresentou os detalhes do que teria acontecido no dia em que o casal foi assassinado. Em seguida, foi a vez do homem relatar aos policiais o que aconteceu no dia do crime. A reconstituição durou cerca de duas horas. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Eduardo Lima, os suspeitos apresentaram algumas divergências entre as versões. O crime foi no dia 23 de novembro do ano passado. Os corpos de Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e de Caroline Marques Batista Froes, de 20 anos, foram encontrados nesta casa de fundos, no bairro Parque das Nações, em Birigui. Os corpos estavam cobertos por um colchão, que ficou marcado de sangue. Os dois estavam sem roupas, enrolados em lençóis, e tinham cortes profundos no pescoço. Jimmy tinha ainda outras perfurações de faca. Bom, a gente continua acompanhando esse caso aí, você ouviu todas as informações na voz do Rodolfo Pardini, e a gente continua acompanhando. A dinâmica aí da reconstituição é muito importante para apontar divergências, fatos, algumas informações. Muita gente fala, ah, não, mas houve a morte, a polícia prendeu, mas é necessária a reconstituição, porque, de repente, alguma coisa aí não está se encaixando. Por isso, a polícia até, para concluir o inquérito, tem que apontar todas as provas, todos os caminhos, para realmente apontar o que é verdade para um possível julgamento. E é isso que a gente espera, pena pesada para um crime brutal desse, e a gente continua acompanhando, viu? Você que está ligado com a gente, você sabe, hoje, dia 11 de janeiro, aliás, hoje, 11 de janeiro, o que eu falei, o que será que está... Ah, olha, 11 de dezembro a gente estreou, o primeiro impacto está fazendo mês-versário. Você pode participar com a gente, viu? Mandando aí a sua mensagem para toda a equipe, aliás, já de antemão, quero agradecer ao público, por estar abraçando aí o primeiro impacto interior, que chega com outra pegada, é notícia ao vivo aqui, é o empenho de toda a equipe, de São José do Rio Preto, equipe de Aracatuba, de Presidente Prudente, então pode mandar a sua mensagem, vai? Vamos lá, quiser mandar a sua foto aí em casa, está no trabalho, não sei onde você está, ou de repente é um momento que te trouxe alegria, porque é toda vez que a gente entra aqui nesse estúdio, aqui em São José do Rio Preto, no SBT interior, a gente sente uma alegria, você não sabe o que é a alegria da gente estar aqui, esse ambiente. Aliás, estava falando outro dia para o Lucas, que está passando os dias aqui com a gente, o Lucas Piccolo, falei para ele, a primeira vez que eu entrei no estúdio, senti um cheiro de estúdio, já me apaixonei aqui, que eu quero ficar até papai do céu me levar, e é da coisa daqui uns 60, 70 anos. Então, é isso que a gente quer fazer, agradecer todo o público, e hoje, primeiro impacto interior, completando um mês, pode mandar a sua foto, mande aí a sua mensagem, participe com a gente, 179812786561117. Agora, você pode mandar sugestão de reportagem também, vídeo flagrante, denúncia, pode participar, porque a nossa equipe está posta aqui para te atender, tá bom? Vamos lá, vamos dando sequência aqui, com o primeiro impacto interior, nós vamos para um rápido intervalo comercial, vamos falar de uma situação, olha só, ainda hoje, ainda hoje, nesta edição, nós vamos falar sobre o homem, que morreu afogado, aliás, ele está sendo velado em três lagoas, no Mato Grosso do Sul, um pescador, corpo do pescador, que morreu afogado ontem em Castilho, o homem estava pescando, em um local proibido, e em fuga, da abordagem policial, acabou se afogando, daqui a pouquinho, mais informações para você, não saia daí. 11 horas, 20 minutos, estamos de volta com o primeiro impacto interior, muito obrigado pela sua companhia, começo de ano, hoje já 11, agendando sequência, expectativa boa aí, para esse ano de 2024, mas tem aquelas contas, que também chegam, junto com a expectativa, que a gente tem que pagar, não adianta fugir, daqui a pouquinho, a gente vai falar de IPVA, e agora a gente vai falar de PTU, a Secretaria Municipal de Finanças de Presidente Prudente, anunciou uma nova forma de pagamento do imposto, o carnê agora pode ser impresso pela internet, pago com desconto, a Jéssica Tábuas, é quem traz os detalhes para a gente, Bom dia, Jéssica. Oi Sandro, bom dia para você, bom dia a todos, exatamente, o carnê do IPTU de 2024, de Presidente Prudente, já está disponível, para ser consultado, e também impresso, pela internet, os vencimentos, vão até o dia 28 de fevereiro, dependendo, é claro, do endereço do imóvel, segundo a prefeitura, Sandro, neste ano, mais de 144 mil carnês, devem ser quitados, e no ano passado, mais de 139 mil foram emitidos, então a gente vê, um aumento de um ano para o outro, de cerca de 4%, então os contribuintes, para realizar esse pagamento, precisam fazer o que? Acessar o site da prefeitura, que é presidenteprudente.sp.gov.br, colocar ali o número de inscrição, que está disponível no cartê do IPTU, do ano passado, e aí então vai conseguir consultar o valor, e também fazer o pagamento, e olha só que interessante, quem conseguir fazer o pagamento do boleto online, e à vista ali, Sandro, vai conseguir 10% de desconto, querendo ou não, é uma diferença, que já traz um certo alívio, para o bolso do contribuinte, não é mesmo? E segundo o que a prefeitura informou para a gente, Sandro, os carnês impressos, já estão em fase de produção, e devem ser enviados às casas, por meio dos correios, já nos próximos dias. Mas como a gente é amigo do pessoal, Sandro, a gente gosta de dar sempre aquela dica, não deixar para a última hora, então não precisa esperar o carnê chegar na sua casa, já aproveita essa opção da tecnologia, da internet, entra no site, acesse, e consiga realizar o pagamento, à vista que de quebra, você vai estar conseguindo um bom desconto. É, vamos torcer para que as pessoas tenham dinheiro aí, para pagar o imposto, e também vamos torcer, para que os governantes municipais, os prefeitos daqui da nossa região, saibam aplicar esse dinheiro em benefícios para a população, porque reclamação a gente ouve de tudo quanto é lado, então usem bem o dinheiro do povo, atenção prefeitos da nossa região, invistam em melhorias para a população, pagar o carnê, pagar o imposto, mas peito cheio, fala não, opa, eu estou pagando, mas eu tenho benefício, infelizmente, a gente paga muito imposto nesse país, que muitas vezes deixam a desejar, porque a gente não tem os benefícios de volta. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações, e este é o primeiro Impacto Interior. Muito bem, já emendando aqui, nós vamos com o repórter do povo, chegou a hora, ele que está sendo mais acionado do que um 90, meu amigo, é do que um 93, ó, todo mundo quer o repórter do povo, e não é porque os repórteres aqui, as repórteres são bonitos, eles são, tem uns galãs, as moças aí, mas é o seguinte, é porque o pessoal quer botar a boca no trombone, quer reclamar, tem situações que realmente a população já cansou de pedir para o poder público, e não tem aí o retorno, aqueles benefícios que eu estou falando aqui, com relação ao pagamento do IPTU, por isso, repórter do povo na rua, doutor Tedeschi, está aí ele, doutor, moradores estão reclamando de uma academia céu aberto, é isso? O senhor viu aí a academia? Como é que está? É no Jardim Gabriela? Aqui em Rio Preto? Oi Sandro, sim, oi Sandro, nós estamos na verdade, Sandro, no Jardim Aruera 2, esse é o nome correto do bairro, e a situação que a gente vê aqui, Sandro, é exatamente a situação que o morador enviou, é mato alto, uma academia completamente abandonada, sem iluminação e sem o calçamento. Entendi, quer dizer, o pessoal, percebe aí pela imagem, Sandro? Então, eu estou vendo, se o senhor puder mostrar aí para a gente, o que acontece, colocaram a academia lá, nós vamos mostrar, eu estou com o morador aqui, inclusive, eu estou com o morador aqui, que você resumiu bem, Sandro, que é o Márcio Alexandre, Márcio, diz uma coisa, antes de você chamar o SBT, você procurou as autoridades? Boa tarde a todos, sim, sim, procurei, já foram, eu fui várias vezes na Secretaria de Obras, e também liguei várias vezes, mas não tive resultado, ninguém nos atendeu aqui. Você foi pessoalmente lá, falar com o secretário, falar com a autoridade, como é que foi? Eu fui pessoalmente, na Secretaria de Obras ali da Boa Vista, e sempre a resposta era o seguinte, que faltava turma, falta recurso, e que entraria no cronograma deles, de limpeza, de organização, mas isso já faz muito tempo. Sandro, então a situação aqui, você vê que o morador já procurou as autoridades, como você disse, e aí socorre a gente aqui no SBT, olha o tamanho disso aqui, Sandro, veja o buraco que é isso aqui, e veja também, vou pedir aqui para o Alcir filmar, aqui, eu não vou fazer umas barras aqui, Sandro, porque o mato não permite. Eu ia pedir. É, então, o mato não vai permitir que eu faça a barra aqui, mas o que você percebe, que a gente percebe, é o equipamento todo desgastado, o mato alto, não tem iluminação, aqui dá para fazer a matéria de bermuda, viu Sandro? Entendi. Porque o mato esconde as pernas da gente. É, e aqui, Sandro, que o senhor observa também, inclusive tem aqui uma creche ao lado, não sei se a imagem está filmando, tem uma creche ao lado, que já está com problema de escorpião, por conta dessa praça descuidada. E aqui são os equipamentos, da academia da terceira idade, que aqui o morador está me mostrando, olha como é que está isso aqui, está todo solto isso aqui, o equipamento está aqui destruído, então, já não tem mais o equipamento funcionando de forma correta. O pessoal parece que só colocou... Eu tenho uma outra moradora aqui, que é a Débora Campos, que ela mora em frente, Débora, qual que é o drama que você vive aqui no bairro? Ah, então, aqui eles deixaram abandonado, você viu, o brinquedo, o aparelho quebrado, esse mato, não tem iluminação, se a gente quer ir no mercado, tem que ir pela rua, está difícil aqui para nós. Moçandro, outro problema que se verifica, é a falta de iluminação pública, não bastasse esse mato alto, não bastasse o descaso com os equipamentos, existem dois outros problemas, a falta de iluminação na praça, que à noite é um breu, e a falta de calçada, porque o município multa o contribuinte, que não faz a calçada em frente à casa dele, mas o próprio município não faz a calçada na praça pública, isso está errado, Lógico, com certeza, deixa eu falar uma coisa, doutor Tedeschi, Sandro, está me ouvindo? Estou ouvindo, eu não sei se o senhor está me ouvindo, mas eu vou falar aqui. Então, esse é o drama que a gente percebe aqui, Sandro, a falta de calçada, que se der tempo, eu peço para mostrar aqui. Olha lá, pode mostrar, pode mostrar, pode ir lá, vai lá, nosso repórter do povo, vai lá, vai atrás da calçada, cuidado com os bichos aí, com os buracos, hein, sapato dele, rapaz do céu, custou um carro, olha só onde a gente foi, enfiar o doutor Tedeschi. Você observa, que a calçada não mais, tem a calçada lá dos moradores, que são obrigados a fazer, a prefeitura fez a calçada da creche, que está logo ali, está mostrando a imagem, aí começa a praça, e é uma praça grande, de mais ou menos um quarteirão, que é totalmente construída, sem qualquer calçamento, ou seja, a pessoa tem que andar no meio da rua. Olha, esse é o repórter do povo mostrando, e dando voz à população, aqui do Aruera 2. Com certeza, doutor, olha, está um absurdo isso aí, atenção o pessoal da prefeitura, vamos dar um jeito nisso, não está parecendo que é praça, está parecendo que é um pasto, né, daqui um pouco o pessoal vai soltar gado lá, para ficar pastando, porque o mato está alto, mas é um mato para gado, não é para o público ir lá, olha só, o vídeo que o morador mandou para a gente, é um absurdo isso, parece que instalaram os, parece que instalaram os equipamentos lá, só para tirar foto e falar, ó, instalamos aqui no bairro tal, no Aruera aí, ou o Jardim Gabriela, né, é porque aqui em Rio Preto tem vários bairros, que ficam, né, um circulando o outro, então, muitas vezes a gente acaba se confundindo nisso, até o próprio morador, muitas vezes nem sabe onde ele está morando, mas o fato é, que a gente está vendo que há um problema aí, né, tem que ser retirado esse mato, tem que plantar grama, fazer lá, tudo certinho, tudo bonitinho, para o pessoal levar, por exemplo, os seus filhos brincarem, não só durante o dia, por isso que tem que ter iluminação pública, como que a pessoa vai lá, no finalzinho do dia, comecinho da noite, hã, aí não tem como, parece que instalaram lá, só por instalar, tá lá, quiser, quer, não é dado, gente, o poder público tem que parar com isso, de achar que o, é um favor que eles estão fazendo com a população, é uma obrigação do poder público, é igual ontem, a gente mostrou aqui o caso lá de Araçatuba, que a prefeitura foi lá, levar, é, cesta básica, um postinho novo para a senhora lá, que está necessitado, que uma árvore caiu em cima do postinho, até parece que é favor, não é, é obrigação do poder público, a gente vai continuar de cima, vamos ver se o pessoal da prefeitura, vai lá e conserta isso, tá bom, muito obrigado, doutor Tedeschi, com as informações do nosso repórter do povo, e se você quiser, que o repórter do povo vai aí na sua cidade, no seu bairro mostrar os problemas, é só entrar em contato através do nosso WhatsApp, 17981278656, e se não resolver, tem a RIPA aqui, é isso mesmo, a RIPA serve para isso, para dar um basta, a população merece respeito, vamos lá, mensagens aqui do pessoal de casa, Norma de Votuporanga, assisto você todos os dias, um abraço, obrigado Norma, Votuporanga também abraçando a gente, Márcio Pires, olá, bom dia Sandro, é o Márcio de Olímpia, estou ouvindo o seu programa, eu e minha família, valeu Márcio, obrigado, olha aí o Marcião, tá certo, vamos lá, próxima foto, próxima mensagem, José Viodiniz aqui em Rio Preto, gostaria de colocar a foto da minha filha, Valentina, no programa, ela assiste todos os dias, mostra Valentina, vamos ver, olha só que gracinha, valeu, beijão Valentina, assistindo o programa junto com a família, Daniel Silva, estamos conectados no primeiro impacto, eu, meu pai Joel, e a minha mãe Josiana, maravilha, olha só, a família reunida, não é a primeira vez que sai aqui, né, já é a segunda, eu lembro, eu lembro, eu guardo aí a imagem das pessoas, né, o meu HD é grande, Manoel Simões, de Bilac, o SBT merece um grande apresentador, parabéns, sucesso, valeu, Manoel, de Bilac, obrigado, e você continue mandando a sua mensagem, tá bom? 11 horas, 32 minutos, a gente vai seguindo, rolando a notícia, porque aqui é o primeiro impacto interior, notícia ao vivo pra você, sou o garçom da informação, abraçando a região, dando a quebra costela apertada, todos os dias, ainda hoje, a polícia procura por um homem, de 33 anos, que desapareceu do nada, em Aracatuba, o auxiliar de manutenção, foi visto pela última vez, na segunda-feira, aliás, a mãe tentou o contato telefônico, disse que ele nunca, né, saiu sem avisar, o que que tá acontecendo, gente? Mistério, daqui a pouquinho, aqui no Primeiro Impacto, até já. 11 horas, 35 minutos, de volta com o Primeiro Impacto, daqui a pouquinho, a gente vai falar daqui, o rapaz que está desaparecido, lá em Aracatuba. Agora vamos abrir, a nossa janela da dica comercial, tudo bem, Major? Seja bem-vindo mais uma vez, e eu já começo com uma pergunta, pra você, ó, você aí de casa, tem filho, no ensino fundamental 2, ou no ensino médio? Se sim, presta bem atenção, nesse recado, que nós temos, aqui pra vocês, as matrículas, seguem abertas, para este ano, no Colégio Cívico Militar, em Rio Preto, com ensino de qualidade, material didático, de ponta, excelentes professores, e muitas novidades, né, Major? Exatamente, tudo bom? Tudo ótimo. É, agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, é, hoje nós vamos reforçar, além de todos esses benefícios, que você bem citou aqui, a nossa metodologia de ensino, Entendi. que é fundamental para o desenvolvimento do cidadão do futuro, que é calcada na disciplina, na boa conduta e no aprendizado, sem contar que o CCM hoje, conta com um grupo de professores altamente qualificados, professores consagrados na nossa cidade, além de termos também um corpo militar, que trabalha na monitoria desses alunos, e eles ministram uma aula muito interessante, que é o diferencial do nosso projeto, que é a aula de liderança cidadã, e além disso, eles também promovem o quê? A segurança dos nossos alunos, quem não quer ter segurança no ambiente escolar hoje em dia. Então, baseado em tudo isso, nós também estamos hoje abrindo promoção para os filhos de militares e das forças de segurança. Então, o pessoal que tiver interesse, faça contato pelo telefone, que vai aparecer aqui na tela. Certo. É o 3302-3530, agenda uma visita com a gente, para que a gente possa explicar a magnitude desse projeto, que é fantástico, que efetivamente transforma vidas, e as matrículas estão abertas do quinto ao nono ano, e do primeiro ao terceiro ano do ensino ético. Bacana. Agora, todo mundo está vendo ali as fardinhas que os alunos... Os alunos usam. Isso daí é obrigatório? O que significa isso? Sim, sim, é obrigatório. Isso faz parte do nosso status militar, que é uma forma do quê? De fazer com que todos tenham uma aparência semelhante, para que, assim, o diferencial seja efetivamente de conduta e intelectual. Tá certo. Então, as inscrições já estão abertas, né? A pessoa tem que correr. Qual é o telefone? E se a pessoa quiser, de repente, fazer uma visita, levar o filho lá, a família? Serão atendidos por mim, pessoalmente, né? Certo. O telefone é o 3302-3530, agenda visita, estarei lá para recebê-los com muito prazer, e explicar todos os detalhes do nosso projeto, que é um divisor de águas na educação do Brasil. Qual o endereço? Rua General Glicério 3350. Rua General Glicério 3350, do lado da Faculdade Uniterp, no centro de São José do Rio Preto. Colégio Cívico Militar Ensino de Qualidade, meu amigo, minha amiga de casa, entre em contato e inscreva o seu filho. Muito obrigado, Major. Uma ótima tarde. Bom, a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior, sempre agradecendo a sua permanência aqui no SBT. Tem muita notícia pela frente, né? Esse é o nosso objetivo, de trazer aqui para você tudo o que está acontecendo na nossa região. São 202 municípios. Nós vamos falar sobre o velório, está sendo velado em Três Lagoas, o corpo do pescador que morreu afogado ontem, em Castilho. O Joca Maluli traz todas as informações a respeito desse caso, que tem aí uma característica de fuga. É isso, Joca, quais são os detalhes desta notícia? Bom dia para você. Bom dia, Sandro. Bom dia a quem nos acompanha no primeiro impacto interior. Exatamente. Esse caso tem uma peculiaridade, porque esse pescador de 42 anos que estava pescando ali no Rio Paraná, ele tentou fugir. Isso aconteceu porque ele estava pescando, ele estava sozinho na sua embarcação, quando ele percebeu que alguns policiais ambientais que estavam fazendo ali o patrulhamento durante esse período da Piracema, que é o período de reprodução dos peixes, que vai até agora em fevereiro, que as pessoas não podem transportar nem armazenar peixes, estavam se aproximando. Ele ficou com medo e a primeira reação dele foi se jogar na água e começar a nadar para fugir dos policiais. Naquele momento, os policiais chamaram ali brigadistas de Castilho, isso porque aconteceu próximo ali à prainha de Jupiá, ali onde fica a hidrelétrica, entre Castilho e Três Lagoas, na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Então, brigadistas de Castilho foram acionados para tentar localizar o homem, não encontraram em um segundo momento mergulhadores do corpo de bombeiros, tanto de Três Lagoas quanto de Castilho, também foram empenhados ali na Força-Tarefa para localizar esse pescador que tinha fugido ali da abordagem policial, até que depois de duas horas de muito trabalho e de muita busca, o corpo da vítima foi encontrado já sem vítima. As informações que nós apuramos é que esse homem, a família dele é de Três Lagoas, a mulher dele mora em Três Lagoas, e a única coisa que foi encontrado ali próximo ao local, Sandro, foi uma varinha dessas simples que pescadores usam de bambu próximo ali já na prainha e ainda sem peixe. Ou seja, se esse pescador tivesse ficado na embarcação, o máximo que teria acontecido com ele era uma orientação dos policiais ambientais para que ele não pescasse ali, por duas razões. Primeiro, porque nesse período a pesca tem uma série de restrições e porque ele estava pescando a aproximadamente 10 metros ali da eclusa, que é aquela região que as hidrelétricas fazem o balanço da água e tal, e a lei prevê que a pessoa tem que ficar a 500 metros para dar segurança para os pescadores, porque a vazão de água quando as portas se abrem é muito grande e se ele estivesse ali ele teria morrido por outra razão. Então, no fim, fica aqui para os nossos telespectadores a orientação, várias delas, para evitar chegar com a embarcação próxima desses locais, a legislação prevê 500 metros, seguir as regras de pesca durante a peracema, usar colete salva-vidas e nunca se jogar na água, se você não sabe nadar. Enfim, esse homem está sendo velado em Três Lagoas, mais uma vida que se perde ali por uma bobagem, né, Sando? Com certeza, lamentável esse caso, realmente, mas é o que você disse, se ele tivesse permanecido ali, teria sido orientado que ali não deveria permanecer por até questões de segurança dele próprio e nada disso teria acontecido. Quer dizer, são vários fatores que levaram a esse desfecho. É a mesma coisa que ter uma abordagem policial próxima a uma ponte e a pessoa acabar com o carro porque tem alguma irregularidade ali se jogando da ponte. Quer dizer, é triste, mas cada pessoa reage de uma certa forma aí em ocorrências desse tipo. lamentável mesmo. Muito obrigado, Joca Maluli, pelas informações ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior. Você que está junto com a gente está mandando mensagem. Hoje, mês-versário do Primeiro Impacto Interior, um mês que a gente está junto e já é esse sucesso, hein? Rapaz do céu! A concorrência está se descabelando. Ai, eu estou dando risada. Vamos lá. Falando nisso, um abraço aí para a concorrência porque você sabe que a notícia chega primeiro aqui, né? A equipe competente aqui. Aliás, tem imagem aí de vocês no suíte, ô Carla? Tem? Olha lá, a galera, quem está ali? Olha lá, o pessoal, olha, todo mundo feliz da vida. Eu vou... Vocês estão felizes com o novo apresentador? Sim! Olha lá, você viu? Vocês querem aumento de salário? Não! Ai, ai, abraço para o chefe Barreto que deve estar assistindo a gente. Você viu? O não foi ele que falou para falar. Wesley Mashiba de Birigui. Abraço a todos vocês da produção. Eu e minha esposa Graziella. Graziele, vamos lá. Mostra aí, tem foto? Coloca os dois na tela cheia para ficarem famosos. Estão assistindo aí, olha lá no fundo, Sandro Pizzo. Que maravilha! Como é bom fazer parte do almoço aqui da família do interior. Que felicidade! Madalena de Talhados, parabéns por um mês de programa. Madalena de Talhados, é distrito aqui de São José do Rio Preto. Tenho um carinho enorme por vocês. Claudevande Buritama, bom dia, não perdemos um dia de primeiro impacto. Parabéns! Felicidades horário de almoço e o tempo fechado aqui em Buritama. Buritama, como é que está o tempo aqui, ô Bob? Bob Brown! Tem como depois mostrar aí como é que está o tempo lá fora? Só para eu saber. porque eu mandei lavar meu carro e aí lascou, né? Olha lá, ó. Imagens aqui da câmera instalada no alto da torre aqui do SBT em São José do Rio Preto. Estamos aqui próximo, ali embaixo é a Avenida Badibacite. Para cima é o aeroporto. Estamos aqui no bairro Santos Dumont. Olha só, tempo fechado, hein? A Carla que fez meteorologia, fez estágio lá no Ipemete, no Ipem, em tudo quanto é lugar, tudo que tem aí. Ela fez estágio. Ela falou que vai chover até quarta-feira que vem. Lá em São Paulo o céu está desabando. Olha só, a imagem, essas são imagens ao vivo, viu gente? Ao vivo mesmo, ó, mostrando para vocês como é que está o clima. Eu queria que o pessoal mandasse um abraço para a gente. Tem como aí? Acender as luzes? Ah, está de dia, não vai dar para ver, né? Tá bom, a gente perdoa, mas vocês continuam assistindo a gente, tá bom? Vamos lá, tem mais mensagem? Olha o apresentador aqui falando cada coisa. Tiago Costa de Olímpia, manda um abraço aqui. Sandro, é o Tiago Costa, pintor de Olímpia, Termas dos Laranjais. Um abraço para vocês ali. Valeu, Tiago! Um abraço para ti. Ó o carrão que ele está. Del Rui, José Bonifácio. Oi, Sandro, faço 66 anos hoje. Manda um abraço para mim. Lógico, Del Rui, José Bonifácio, cidade querida, 66. Está bem, ó, ó o cabelo dele. É, rapaz, é, nem, se você falasse que estivesse fazendo 50, eu ia, ia passar batida aqui, tá bom? Continue participando com a gente aqui, 1798127, 86, 56, 11 horas, 46 minutos. Olha, quem? Quem é a nossa repórter? A Larissa, a Larissa, a Larissa, a Larissa, onde tu tá, Larissa? Quem é essa menininha aí? Oi, Sandro. Oi, tudo bem? Sam, Sandro, olha, eu estou na casa da Lara, ela viralizou essa semana com um vídeo, além de engraçado, divertido, muito fofo, viu? Porque ela teve ali uma solidariedade em um momento de perrengue, mas eu conto tudo isso já já. Tá certo, então, quero saber da história da Lara aí, linda ela. Valeu, Lara, e daqui a pouquinho ela volta. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha aqui, né, pra dar uma hidratada, depois do intervalo comercial a gente tá de volta. Segura aí. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agora 11 horas, 49 minutos, 49 minutos, 11 e 49. Obrigado por você se manter aqui no SBT Interior, a gente tá te acompanhando nesse horário de almoço, pra trazer a notícia, onde quer que ela esteja. Em Aracatuba, tem um auxiliar de manutenção, que está desaparecido há três dias. O rapaz tem 33 anos, e foi visto pela última vez no dia 8 de janeiro, segunda-feira, quando saía do trabalho. Quem tem as informações sobre esse caso pra gente? A Jéssica Tábuas, ô Jéssica, a família tem feito de tudo pra encontrá-lo, né? O que será que aconteceu com esse rapaz? Nenhuma pista? Olha, Sandro, esse caso ainda é um mistério, tanto pros familiares, quanto pra polícia, viu? A família tem feito de tudo, viu, meu amigo? Tem visitado os bairros aqui da cidade, tem conversado com conhecidos, tem visitado, inclusive, hospitais e pronto-socorro, e nada. Nenhuma informação desse auxiliar de manutenção de 33 anos até agora. Segundo informações que nós obtivemos, Sandro, ele saiu do trabalho na última segunda-feira, por volta das seis e meia da noite, ele trabalha numa empresa que fica no bairro Chácaras TV, aqui em Aracatuba, inclusive, ele estava com o carro da empresa, estava todo uniformizado, e neste horário, por volta das seis e meia da noite, ele telefonou pra mãe e disse, ó, tô indo pra casa, me espera que já já eu chego, mas até agora ele não chegou ao destino. Claro que a família está bastante aflita, inclusive, um boletim de ocorrência foi registrado, e existe uma preocupação muito grande, Sandro, porque esse auxiliar de manutenção, ele tem diabetes, então ele faz o uso diário de insulina, então a família está preocupada com o estado também que ele se encontra, por conta da falta desse medicamento. A mãe dele sofre com depressão, faz tratamento contra essa doença, a mãe disse pra gente que ele nunca havia desaparecido antes, isso nunca aconteceu, ela não consegue nem imaginar um motivo do porquê desse desaparecimento, então a família está bastante aflita, imagine só pela situação que eles estão passando, não é mesmo? É triste, lamentável isso, ainda mais com relação à doença, o diabetes, que precisa, minha mãe era diabética, tomava insulina, minha filha é diabética, que a gente sabe a necessidade aí diária, muitas vezes até no mesmo dia, tomar aí a dose da insulina. Jéssica, o celular hoje é um item que quase todo mundo tem, tem gente que tem até mais de um, e pode ser rastreado, existe alguma possibilidade aí da polícia, não sei se isso daí já foi solicitado, para ver aí onde está o sinal, onde foi a última vez, por exemplo, lá no próximo do litoral norte, sumiu um helicóptero com quatro pessoas dentro, eles estavam tentando rastrear o último sinal de um celular, de uma das pessoas que estavam lá nesse helicóptero, helicóptero, nesse sentido aqui, com esse rapaz, tem algum sinal, esse celular, onde ele foi localizado pela última vez? A polícia segue investigando, fazendo essa análise, para ver se encontra algum sinal, mas até o momento que foi passado para a gente, Sandra, que o celular dele só dá a caixa postal, e não dá nem mesmo o sinal, o que traz então, aumenta ainda mais essa preocupação, e por conta dessa situação, desse mistério todo, que tem comovido e chamado a atenção aqui da cidade, a família até está divulgando os números, de telefone, para quem tiver qualquer informação, sobre o paradeiro de Kelvin Henrique Neves de Oliveira, então vou passar o telefone para o pessoal poder anotar, qualquer informação nesse momento, é muito bem-vinda, os telefones é o 18 9356485, e também o 18 99622 0607. Está ok, Jéssica, a gente fica aqui na torcida, atenção você que viu o rapaz aí, confirma o nome dele, ou Jéssica? Claro, Kelvin Henrique Neves de Oliveira, auxiliar de manutenção de 33 anos, saiu do trabalho, viu Sandro, reforçando, com o carro da empresa, e também todo uniformizado. Olha, que triste isso, atenção Arassatuba, atenção Birigui, cidades vizinhas ali, porque ele pode ter ido para um outro local, de repente alguém, um amigo, um conhecido, pode ter chamado, agora a expectativa é de encontrá-lo bem, né? Mãe que está aflita aí, imagina o coração dessa mãe, né? Sem ter notícias do filho, há três dias, gente, do nada, desaparecer assim, né? Uniformizado, saiu do trabalho, será que pode ter sido vítima de assalto? Não sei, a gente vive numa sociedade meio, está complicado hoje em dia, né? A gente vai ficar aguardando aqui, tomara que a família tenha notícias, tenha relação aí com o diabetes, por exemplo, e pode ter tido um problema de saúde, né? Um mal súbito, pode estar aí em algum local, algum hospital, por isso que a gente pede ajuda de toda a sociedade para tentar encontrá-lo. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações, qualquer novidade pode trazer para a gente, viu? E olha, ainda hoje, a meninada ainda tem uns dias de férias, mas os pais já estão atrás dos itens da lista de material escolar, mas afinal, tudo que está na lista é responsabilidade dos pais? O Joca Maluli tem as primeiras informações, fala, Joca. Olha, nem tudo, viu, Sandro? Materiais de uso coletivo, por exemplo, a escola quem deve fornecer, assim como a instituição não pode exigir marcas específicas de nenhum produto. Para esclarecer todas as dúvidas, daqui a pouquinho eu estarei numa livraria com o representante do Procon, que vai tirar todas as dúvidas dos pais, na hora de fazer a compra da lista de materiais dos seus filhos. Tá ok, Joca, muito obrigado. Daqui a pouquinho ele traz essa informação e tem muito mais, ainda hoje, uma garotinha de Rio Preto viralizou, né, na internet, daqui a pouquinho nós vamos trazer a garotinha, a Lara, viu? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, vamos trazer mensagem, tem mensagens do WhatsApp? Mensagem, vamos lá para as mensagens, depois eu vou, eu quero ver o vídeo dela, tem aí, Carla, com o vídeo da Lara que viralizou, o pessoal falou que tem 4 milhões de visualizações, bombou na internet, ela estava numa tirolesa, eu quero saber o que ela falou lá que viralizou, tá bom? Tem mensagem do pessoal de casa, Angelita, de Presidente Epitácio, não perca um dia o Jornal Primeiro Impacto, muito bom, parabéns. Atenção, Presidente Epitácio, tem o mais bonito pôr do sol do Brasil, é lá de Presidente Epitácio que a gente vê. Marilda Rocha, de Catanduva, parabéns pelo mesversário, uhul, mora no bairro Gabriel Hernandes, eu com os meus filhos, eu com o meu marido, valeu, Marilda, tá aí, ó, tirou foto, postou para a gente, ainda numa decoração de Natal, olha lá, é, ela postou, família bonita, valeu, Marilda. Próxima mensagem, Aparecida, de Rio Preto, bairro Boa Vista, tá aqui pertinho da gente. Bom dia a todos do SBT, parabéns para você, que você fique por muito e muito tempo, ó, meu contrato aqui é de 40 anos, viu? 40 anos, valeu Aparecida, obrigado, olha só que imagem bonita, né, uma árvore, o que que é? Isso daqui, ó, é seringueira, isso daqui? É uma seringueira que tem aqui próximo? Cipó, a carga, cipó. Ai, meu Deus do céu. A Sibeli que falou, para com isso, daí é uma, são as raízes de um, acho que é uma seringueira. É, é uma árvore bem grande, ó, isso daí é o tronco dela, as raízes, sei lá, o pessoal tá falando que é cipó aqui, não sei. Tem que perguntar para o Tarzan, vamos lá. Nisso, um abraço para o meu amigo Tarzan, lá de Olímpia. Márcio, Taboão da Serra, ó, o pessoal tá acompanhando a gente. Primeiro Jornal do Interior, abrangendo o interior do Oeste Paulista, assisto vocês de Taboão da Serra. Lá perto de São Paulo, né? Valeu, Marcião. Quem mais tá com a gente? Pâmela de Arassatuba. Boa tarde, Sandro Pires. Eu sou a Pâmela de Guararapes, sou sua fã. Obrigado, Pâmela. Tá aí, tirou foto, em meio a muito verde, olha só, tá aí nas folhagens. É bacana, eu gosto do verde, eu gosto assim da natureza. Bom demais, né? Direto, vou para o meio do mato. Ó, atenção, é 11h58, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Lara, é a garotinha de Rio Preto que viralizou na internet durante um passeio de férias. Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar um trechinho do vídeo dela e nós já vamos sair para o intervalo comercial. Roda aí. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agora pontualmente meio-dia. Muito obrigado por você se manter aqui no SBT Interior. Olha, começo de ano é aquela correria para os pais, hora de comprar material escolar e de gastos nas alturas, né? Muitas escolas, inclusive, já enviaram as listas, né? E fica aquela dúvida, o que não pode ser pedido? O que é considerado abusivo? Vamos falar com o Joca Maluli, que vai explicar para a gente aí o que pode e o que não pode, né? Porque tem escola que pede uma lista gigantesca e de repente tem alguma coisa lá que, opa, não, isso aí não pode. Ou é obrigação da escola. Fala, Joca! É isso mesmo, Sandro. Nessa época do ano, os pais ficam de cabelo em pé, né? Porque não é fácil criar um filho, pagar mensalidade ou mesmo que seja escola pública, todos os custos que tem de uma criança. E aí, nessa época do ano, vem aquele custo extra que é a lista de material escolar. Quando a gente é criança, a gente entra aqui na papelaria e a gente quer comprar tudo, né? Mas os pais têm que seguir também aquela lista que as escolas mandam. E é nessa hora que entra a dúvida do que pode e o que não pode. A gente vai esclarecer isso tudo para quem está nos acompanhando. Eu estou aqui numa papelaria aqui no centro de Aracatuba e nós vamos receber aqui o Carlos Eduardo Espejorim, que é diretor do Procon. Algumas coisas, como por exemplo, aqueles itens que são de uso coletivo, né? Quais são esses itens e eles não podem estar na lista de materiais, correto? Correto, exatamente. A legislação não traz uma relação taxativa dos materiais que podem e não podem ser incluídos na lista. O que, na verdade, não pode são os materiais de uso coletivo. Material para banheiro, de higiene pessoal, de limpeza ou aqueles utilizados pelos professores, tipo o giz, o toner, a impressora. Esses materiais, o custo desses materiais devem estar incluídos já na mensalidade da escola. E com relação àquelas escolas que falam, olha, eu quero esse item, mas tem que ser dessa marca? A escola não pode exigir nem marca e nem tampouco indicar um estabelecimento, uma livraria específica para serem adquiridos os itens escolares, tá? A única coisa que a escola pode é exigir os livros didáticos adotados pela instituição ou as apostilas adotadas pelo método de ensino. E aquelas escolas que dão a facilidade para os pais de pagarem uma taxa e a escola mesmo organiza tudo, faz toda a compra, isso pode ou não pode? Ele pode oferecer essa possibilidade, mas ela não pode ser única, tá? Tem que dar a opção do pai de ou recolher a taxa e deixar que a escola adquira os materiais, ou então ele também tem a opção de ir na sua livraria, da sua preferência, fazer a sua pesquisa de menor preço e buscar pelos materiais e fazer a entrega na escola. A gente vai mostrar aqui, Sandro, para você que está em casa nos acompanhando, uma lista aqui, a gente separou uma listinha aqui que a atendente está fazendo a separação. Vamos ver se dá para ver aqui, por exemplo, tem um pacote de copo descartável, que teoricamente seria um item de uso coletivo. Aí o Carlos Eduardo me explicou que se esse copo for para o bebedor da escola, para todos usarem, não pode estar na lista. Mas, por exemplo, se a criança for fazer um laboratório, quando a gente é criança a gente coloca o feijãozinho ali no copo para crescer e tal, se for para alguma experiência que é para essa criança, aí tudo bem. Então não é bem sobre o item, mas é mais sobre o uso que esse item vai ter durante o ano letivo. E outra coisa muito importante, Sandro, é que as crianças não podem ser nunca constrangidas na escola. Então é muito importante que os educadores, os diretores, os professores, estejam preparados para lidar com algumas divergências. E é importante também os pais que de repente podem comprar um item melhor, que tentem seguir aquela regra média, para não deixar nenhuma criança desconfortável, porque a gente sabe o impacto que tem na cabeça de uma criança quando ela é colocada numa situação ali de constrangimento, né? Ô, Joca, uma coisa que você poderia perguntar aí, para tirar uma dúvida do pessoal de casa, com relação à quantidade. Muitas vezes a escola manda lá a lista e fala, ó, tantos lápis, tantos outros itens. E a gente sabe que as coisas não estão fáceis, né? Tem gente aí vendendo almoço para jantar. Como é que fica com relação à quantidade? O pai tem essa opção também de definir? Não, você me pediu 10 itens, eu vou comprar 5 agora, né? Para aí depois, na metade do ano, eu compro o restante. Pode ser isso? Olha, eu estou até olhando uma lista aqui. Carlos, o Sandro está no estúdio perguntando o seguinte. O sinalista prevê, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, de 3 tintas, tamanho grande, de cores variadas. Se o pai não pode comprar de uma vez, até porque começo de ano é apertado para todo mundo, ele pode comprar de forma fracionada e entregar para a escola? Ele pode entrar em contato com a escola, verificar como vai ser a utilização desse material, né? E dependendo da utilização, se ele for ao longo do ano, se ele não for de uso imediato, logo no início do ano, ele pode entregar em partes, desde que não haja prejuízo pedagógico para a criança. Então, é sempre bom que os pais conversem, procurem as escolas, se informem sobre a necessidade real daqueles materiais, daquelas quantidades. E caso não haja solução, aí sim ele pode procurar um órgão de defesa do consumidor. Legal. E para finalizar, Sandro, o Carlos me orientou o seguinte. Aqueles pais que optarem por pagar a taxa, aquela que a escola faz a própria compra, o ideal é que essa escola aja de forma transparente. Então, que a escola apresente para esse pai, não só quanto custou, mas o que foi comprado e a quantidade. Porque na eventualidade de não ser utilizado todo o material comprado, o ideal é que a escola faça uma prestação de contas no final do ano letivo e devolva para o pai aquilo que não foi usado. É, eu acho que tem que ter o bom senso, né? Por parte aí das escolas, as coisas não estão fáceis, principalmente escola particular. Manter o filho numa escola particular não está fácil para os pais, né? Então, tem que ter o bom senso. De repente, reciclar materiais do ano passado, outros produtos, ver quem tem o que usou, quiser trazer, ou até mesmo trabalhar a reciclagem. Eu acho que essa consciência é importante não só para o cunho pedagógico, mas também para salvar o planeta. Então, tem que buscar alternativas também para ficar bom para todos os lados. Muito obrigado, Joca, pelas suas informações. Bom, e agora nós vamos falar do IPVA. O tão temido IPVA. Para quem tem veículo, já sabe, pode qualquer tipo de veículo. De moto a caminhão, trator, o pessoal tem que pagar. IPVA, acho que trator não tem IPVA, né? Eu acho que não. Mas quem tem o trator, não. Mas os outros veículos têm que pagar o IPVA. E aí, como é que fica? O pagamento começa hoje, né? Não tem como fugir, senão pode ter problemas realmente. O Lucas Piccolo traz as informações para a gente. Lucas, quais são os prazos de pagamento, os benefícios, tem desconto? Como é que eu faço? Se eu tiver dinheiro, já vou mandar ver hoje mesmo. Fala aí para a gente. Sandro, é bom a gente ficar atento, porque para alguns tipos de veículos, esse prazo para pagamento da primeira parcela já é no dia de hoje, dia 11 de janeiro. Hoje, o primeiro impacto interior completando o mês-versário, né? O mês de programa, mas também, claro, é dia de pagar as contas. Tudo isso, né? Essa questão do vencimento, vai depender do número final da placa de cada veículo. Então, vamos lá. Os veículos que têm o número 1 como o número final da placa, hoje já é o prazo aí para pagar a primeira parcela. Final número 2, dia 12, né? O dia de amanhã, final número 3, dia 15, enfim, aí por diante. Aí segue toda uma tabela ali que o pessoal de casa pode acompanhar no portal da Secretaria da Fazenda, que é o fazenda.sp.gov.br. As regras nessa questão do vencimento são basicamente as mesmas, né? Poucas mudanças aí ao longo dos anos, Sandro. O benefício, a novidade para esse ano, é o pagamento via Pix. O pessoal, então, pode já efetuar o pagamento à vista, né? Com desconto de 3%, se o valor for pago aí no mês de janeiro, à vista, a pessoa consegue esse desconto, né? A pessoa pode escolher pagar o valor integral sem desconto à vista no mês de fevereiro. Então, ela tem um mês aí a mais de pagamento para pagar à vista, mas não consegue o desconto. Ou ela pode parcelar em até 5 vezes esse tipo de imposto também, e aí ela não consegue o desconto também. A novidade é que ela pode pagar agora via Pix. Mas muita gente bate cabeça, né, Sandro, na hora de efetuar o pagamento, saber se compensa pagar à vista com esse desconto de 3% ou parcela em 5 vezes aí, sem o desconto, mas paga ali em algumas vezes. Por isso, a gente está aqui com o economista Rodney Ribeiro, ele que vai nos dar todos os detalhes, né? De como compensa, então, efetuar o pagamento desse imposto aí todo ano, né, Rodney? Explica pra gente, então, se tem algo ideal, se compensa pagar à vista ou parcelar esse valor. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro de tudo é entender o teu orçamento. Se você consegue adequar o teu orçamento pra ter esse desconto de 3%, sem dúvida nenhuma, é uma forma de você poupar. Agora, se você não tem condições e precisa diluir isso em parcelas, veja também no seu orçamento o quanto cabe. O importante é o quanto antes você que está, menos você vai prorrogar aí. Lógico que você vai ter condições de fazer outros investimentos, outras aplicações. E aí como é que funciona? Tem que ter todo um planejamento? Então, até chegar a data desse pagamento, a pessoa se planeja aí no fim do ano. Como é que funciona aí pra pessoa conseguir, aí já ter convicção de como que ela vai pagar? É o que eu sempre venho procurando orientar. Coloque as tuas contas num papel, no caderno, coloque isso numa planilha. Comece a monitorar as tuas despesas, as tuas receitas, pra que você possa se organizar ao longo do ano. Se você faz isso já nesse mês, janeiro, fevereiro e por consequência, quando você chegar em dezembro, você vai ter uma certa reserva pra poder já quitar o do ano que vem. Então, comece já planejando as contas que você precisa quitar, o IPVA, mas também já se organizando pro IPVA do ano que vem. Perfeito. A gente tem uma dúvida também, Rodney, sobre pra onde vai esse valor que a gente paga. A gente sabe que a maioria das pessoas, pelo menos os adultos, precisa ir pra trabalho, claro, a família, a lazer também, tem os veículos pago e o IPVA. Pra onde vai esse valor? Fica pro município? Vai todo pro governo do estado? Como é que funciona? Uma parte desse valor, 20%, vai pro Fundeb, que é voltado à educação. Depois, esse valor, 50%, fica pro estado e o restante é repartido pros municípios. E, lógico, que vai pro município ao qual o contribuinte, ele está morando, ele tem a residência. E ali, sim, o município destina isso pra projetos específicos dentro do município. Obrigado pelas informações, viu, Rodney? Fica aí, então, as dicas, Sandro. Também vale ressaltar, né? Claro, temos que pagar o IPVA, é a nossa função, né? Nosso dever, como cidadão, mas cobrar também esse investimento na educação, na saúde. A gente tá aqui, inclusive, nas margens da Avenida Batibacite, na cidade de São José do Rio Preto. Tem esse ponto de ônibus aqui também, que é um local público, claro, muito utilizado, aqui onde a gente tá, que, inclusive, tá com vidro quebrado. Então, esse investimento tem que ser feito aí, né? A pista bem movimentada aqui, claro, né? O horário ali, meio-dia, horário de almoço. Então, é muito importante que a gente pague esse imposto, mas que a gente cobre também, claro, aí, a prefeitura pra que esse dinheiro seja repassado aí indiretamente e a gente consiga usufruir aí da cidade, né? É, eu quero tá vivo até o dia que o brasileiro, né? Que tem uma das maiores cobranças de impostos do mundo, que o brasileiro pague os impostos, mas com felicidade, né? Com alegria de falar, não, eu tô pagando meu imposto, mas os benefícios a gente vê por tudo quanto é lado, né? Porque, por exemplo, a gente paga IPVA, né? Paga pedágios pra ter as estradas boas, quer dizer, o brasileiro paga impostos demais e os benefícios nem tanto vem aí com tanta agilidade como se cobra, né? Então, a gente fica aqui na esperança, realmente, desse dinheiro seja bem investido nas melhorias aí pra toda a nossa comunidade. Muito obrigado, Lucas! Valeu! Tá pertinho aqui da gente o Lucas, né? Fala pra ele vir aqui pro... Fala que vai ter bolo hoje, de mês-versário. Fala pro Lucas, né? Que vai ter bolo. Vamos ver, vamos ver. O pessoal falou que vai fazer uma surpresa pro Sandro Pires. Ô, bolo no mês-versário. Se no mês-versário tá assim, imagina num ano, dez anos de aniversário, hein? Rapaz do céu! Então, mensagens do pessoal de casa. Newton Cobo, de Arassatuba, parabéns, Sandro, ao SBT, pelo programa de jornalismo. Obrigado, Newton! Olha lá, ó. Fez até lá. Eu quero esse bolo, ó. É esse daqui, é desse que vocês tiraram o modelo? Hã? Valeu, obrigado, Newton! Quem mais? Ariane, de Olímpia, parabéns por o mês do primeiro impacto. Sandro Pires, eu e meu marido gostamos muito do seu trabalho. Que Deus abençoe sempre. Manda um beijo pra nossa família. Opa! Olha só, a família aí aparecendo aqui no primeiro impacto. Tá na tela cheia. Pra ficar famoso. É isso mesmo. Olha, garotão ali. Que risada bonita. Quem mais? Roberto de Arassatuba. Bom dia, Sandro. Acompanhe o seu programa. Valeu, Roberto. Ó, ah! Olha, olha a preguiça dos dogs. Rapaz, numa dessas, a gente quer... Todo mundo fala, ah, ei, vida de cão, né? Vida de cachorro. Mas, ó, aqui os cães estão com uma vida melhor que muita gente, né? É, maravilha. Obrigado pelas mensagens, viu? Meio-dia, 14 minutos. Vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Lara, menina que viralizou. Ela é moradora daqui de São José do Rio Preto. A gente fez questão de estar na casa dela. Ela que foi destaque, inclusive, pelo SBT Brasília. Fez uma reportagem. Mostrou porque ela viralizou. Esse vídeo aí, ó, ela descendo da tirolesa. Tava descendo, né? Porque tirolesa é só pra baixo que vai. Não é pra cima. Ó, ela viralizou. Mais de 4 milhões de visualizações. Porque ela tava passando um perrengue lá ou eu tava feliz? Eu quero saber se ela passou um perrengue, medo. É. Passou um medinho. Aí falou, nossa, tio, obrigado. Você merece uma coca. Será que ela vai ser patrocinada pela coca agora? Não sei. Eu quero saber. É. Se for o nosso cinegrafista aqui que é maluco pro caricoca, tá querendo um fardo pra ele. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Estamos de volta com o primeiro Impacto no Ar nesta quinta-feira. Agora, meio-dia, 18 minutos. Obrigado por permitir que a gente entre aí na sua TV, na sua residência, no seu lar. Espero que esteja tudo bem. Você que tá acompanhando a gente também aí no restaurante, na lanchonete, né? No comércio aí de roupas, móveis, eletrodomésticos. Pessoal das lojas, dos shoppings aqui da nossa região. São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Cidades Vizinhas. Muito obrigado de coração, tá bom? Vamos lá. Vamos dando sequência. Daqui a pouquinho a gente tá lá na Lara. A Lara, a Larissa, a Lara já tá lá, né? Daqui a pouquinho ela vai falar com a gente, com a Lara que... É que eu tô confundindo. Lara, 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 aí confunde o apresentador. Já tá com uma idade, já tá confundindo as coisas. Deixa eu te dar um recadinho. Olá, professora Maria, tudo bem? Gente, olha, um recadinho especial pra você. Porque o ano já começou, mas ainda dá tempo de focar na sua carreira profissional. Pra isso, a Faculdade Uniterp é a melhor escolha. Te oferecendo as melhores graduações, ensino de qualidade e condições super especiais. E a professora Maria está aqui mais uma vez e vai falar disso pra gente, além do vestibular solidário, né, professora? Exatamente, Sandro. 2024 já chegou. E você aí de casa já deu um play na virada de chave pro seu novo ano? Que tal você começar com uma graduação em farmácia? Hoje, Sandro, eu vim falar pra você que tem o sonho de ser uma farmacêutica e um farmacêutico. Essa graduação de quatro anos que habilita você a trabalhar em farmácias comunitárias, na indústria farmacêutica, em farmácias hospitalares, já iniciando, né, logo na sua profissão aí, com uma faixa salarial, como recém-formado, de mais de 3 mil reais por mês. Logo no início, você pode fazer esse sonho se tornar realidade através da graduação da Uniterp. Ah, mas é muito caro. Não, você fazendo o nosso vestibular solidário, que está com inscrições abertas agora pro dia 20 de janeiro, às 10 horas da manhã, na Uniterp mesmo, você pode garantir uma bolsa com até 50% de desconto. Olha que maravilha, Sandro. Que maravilha! Exatamente, são quatro anos de graduação, podendo ter uma bolsa com até 50% de desconto pra se tornar um farmacêutico ou uma farmacêutica graduada. Olha, só que bacana, a instituição é excepcional, né, sou de casa, sou lá da Uniterp realmente, e os professores são muito qualificados, uma estrutura fantástica. Agora, a pessoa se interessou, tem que correr pra fazer o vestibular solidário, né? São poucas vagas, tá? São vagas limitadas, então se você quer realizar esse sonho, entre em contato hoje ainda com os nossos telefones 991075080, ou você pode comparecer pessoalmente também na General Glicério, número 3330, no centro da cidade. Faz a tua inscrição, garante já a inscrição pra você participar do vestibular que será dia 20. Que maravilha, o pessoal da região também pode participar. Isso, claro, com certeza, Rio Preto e toda a região. Então, a Uniterp hoje, ela atende todas as regiões, inclusive ali pra Minas também. Olha só que bacana. Fronteira. É referência na educação. Uniterp, Faculdade Uniterp. Obrigado, professora. Se inscreva agora. Ó, vamos lá, vamos dar sequência aqui com o primeiro impacto interior. Eu tô aguardando, já chegou o bolo aí? Chega, não, ainda não? Poxa, eu tô aguardando, eu falo que ia ter bolo aqui, é mês-versário. Ó, coloca pra gente aquele vídeo da Lara, né? Lara, garotinha de 10 anos aqui de Rio Preto, que viralizou. Ela tava num passeio com a família lá em Goiás. Roda aí pra gente. Viralizou 4 milhões, mais ou menos, né? Quem pode falar é ela própria, a nossa estrela, a Lara. Tá lá com a Lara e com a mãe, né? Oi, família, tudo bem? Olha só que felicidade pra gente estar aí na casa de uma família e contando essa história, um passeio que viralizou. Onde que ele estava, o que que tava fazendo e por quê desses views aí, Larissa? Olha, Sandra, eu tô ouvindo aqui que você tá confundindo um pouquinho nosso nome, porque realmente é Lara e Lari e eu também estou com a Renata, que é mãe da Lara. E eu vou contar mais ou menos o que aconteceu. Eles estavam de férias aí, né, final de ano, foram viajar em família, um passeio super divertido. E aí a Lara, ela é aventureira. Eu falei aqui com o pai, com a mãe dela e eles me contaram que desde pequenininha, Sandro, desde os quatro aninhos, ela já descia em tirolesa e fazia a festa e não tem medo, nunca chorou, nunca se desesperou, né, Lara? E foi isso que aconteceu. Eles foram na tirolesa aí desse parque que eles estavam, né, desse local que eles estavam e por conta do vento ali, a tirolesa deu uma parada. Foi um perrenguinho, mas ela não se assustou. O que que ela fez como uma boa blogueira que é, porque eu sei que ela já está aí nas redes sociais com bastante visualização, ela filmou e ficou ali, né, olha, gente, aconteceu isso, parou. Te deu medo, Lara? Não, assim, deu aquele friozinho da barriga, mas eu fiquei bem tranquila. E aí como que foi? Você parou e os tios vieram te resgatar ali, né, te buscar para você poder terminar o seu passeio ali de tirolesa. E aí o que que te deu que você falou, eu preciso pagar uma coca para eles? Então, é que no dia anterior estava muito calor e a gente desceu também, né. E aí o tio falou, ah, brincadeira, né, ah, busca uma coca lá para nós, está muito calor e tal, e aí me veio isso na cabeça. A hora que você viu eles então vindo te buscar, falou, opa, vou ter que pagar uma coca. É. E a mãe dela me contou, viu, Sandro, o pessoal aí de casa, que ela, como ela disse, no dia anterior, viu que o pessoal ali que trabalha, né, para conseguir ali ter a segurança para o pessoal descer, ela viu que eles estavam ali com uma garrafa de água e percebeu, sentiu que estava quente, né. Foi isso, gente. Ela é uma menina muito preocupada, né, com o outro. E no dia anterior, quando ela desceu, ela falou, a hora que ela chegou, que ela me encontrou, ela falou, mamãe, eu preciso levar uma água para o tio, tá muito calor, né, mas como foi o último horário da tirolesa, a gente não conseguiu levar água no dia. E aí no outro dia ela quis descer de novo, e ela queria levar a água, mas aí acabou que lá em cima a gente bebeu a água, porque fiquei com medo dela descer com a água, não ter onde colocar. E a hora que tudo aconteceu, ela falou, tio, minha mãe bebeu só a água, vou te trazer uma coca. Então assim, essa é a Lara, né, uma criança feliz, uma criança que tem essa empatia com o outro, foi muito legal. Eles fizeram um vídeo gravando, que, né, ficaram emocionados com a preocupação dela, deles estarem ali trabalhando no calor e tal. Então além da aventura, né, teve esse lado aí, que é um lado bem especial dela, de se preocupar com o tio, levando uma água ou uma coca. O Sandro parece ter uma pergunta pra mim. Tenho, não, tá todo mundo aqui perguntando, mas ela pagou ou ficou devendo a coca pro tio? E outra coisa, ela já foi procurada pela coca, porque do jeito que viralizou aí, ela vai ser patrocinada aí. Vamos colocar ela na próxima propaganda aí. Ó, eu sei a resposta, mas eu vou deixar aqui pra Lara responder. Lara, o Sandro tá querendo saber, e o pessoal lá do estúdio, se você pagou a coca, se você levou a coca pra eles. Sim, eu levei sim. Como que foi? No outro dia eu fiquei sabendo que você foi embora, e depois você foi lá levar a coca, né, antes de ir embora. É, eu levei, eu levei pros dois, e foi muito legal. Eles te agradeceram, fizeram a maior festa? Sim. Outra coisa que o pessoal tá querendo saber, se você já foi patrocinada pela coca. E a gente tem um cinegrafista lá, que é o Silvio Henrique, que tá no estúdio, porque ele é apaixonado por coca. Então, se você já foi patrocinada, ele vai te pedir um presente. Ainda não. Ainda não foi patrocinada? Mas já já vai ser, né? Esperamos. Ela espera. Sandro, só pra gente finalizar, então, o vídeo principal já teve mais de 4 milhões de visualizações, e centenas, né, de compartilhamentos, quase 5 mil comentários, só que teve outros vídeos também que ela fez explicando, né, o que tinha acontecido, que também já bateram aí os seus 120 mil visualizações, compartilhamentos, enfim, tá uma festa, o pessoal adorou a atitude da Lara, que é uma menina, como vocês viram, doce, prestativa, preocupada com as pessoas, e que adorou aí a aventura. E um detalhe, Sandro, quem que editou esse vídeo? Eu. Tá bom pra você? Ela mesma editou, voltando ali das férias, né, ali no carro, ela editou e postou. Sim. Esperava que ia viralizar. Ah, não. Não tanto como viralizou, mas... Mas deu certo. Sandro, então, ó, eu vou me despedir aqui da família, da Lara, da Renata, agradecer, né, que eles abriram aqui as portas, o pai dela também tá ali atrás do Gustavo, agradecer que a família abriu as portas pra gente. E fica aí, né, um bom exemplo pras crianças e também pros adultos. Isso, e prometeu, tem que cumprir. Valeu, Lara, toda a família aí. Larissa, muito obrigado, né, é um passeio legal, né, um gesto de uma criança aí. Ela tá fazendo edição já, hein, gente? Daqui uns dias, ela tá trabalhando aqui com a gente. Meio-dia, 28 minutos, hoje é o mês-versário. Cadê o bolo? Cadê? Cadê? Falar que vai ter bolo. Cadê o bolo pra mês-versário do primeiro? Ah, eu não acredito. É sério que trouxer? Eu nem achei a chama que tá... Ô, Joyce. É sério? Opa! Ah, Joyce, olha só, ó, ó, é porque é mês-versário, por isso que trouxer esse bolinho, né? Mas falaram que conforme eu vou ficando aqui, vou sendo obediente, o bolo vai crescer, né? É igual salário, conta pra mim. É igual salário. Olha só que bolo bonito. É pra comer isso daqui? Vai, parabéns pra você, nesta data. Tem que apagar? Ó, mais, mês-versário, eu quero todo mês um bolo desse. Esse daqui eu ofereço pra vocês aí de casa, viu, gente? Obrigado pela companhia. Mostraram o bolo? Ah, aliás, obrigado aí a Ana Paula, né? Ana Paula lá do Bololô. Ah, eu assisto ele, manda pra ele, tá aqui o bolo. E eu vou chamar, eu vou mandar ver nesse bolo, viu? Vou comer, tô com fome. Ó, vou passar agora a bola pro pessoal do SBT Esporte, Caio e o Rafa. Meninos, ó, parabéns a toda a equipe aqui de Rio Preto, de Aracatu, de Presidente Prudente. Muito obrigado pelo carinho pro público, que não deixa a gente sozinho. Ô, que maravilha!